Doutor, qual a diferença entre fertilização in vitro tradicional e a Minifib? São duas maneiras de estimular os ovários. Um, a fertilização in vitro é um protocolo de dosagens já planejadas antes de você começar, dosagens já planejadas, sem mudanças, você começa, injeta injeções ao máximo para tentar receber o máximo de dosagens, para tentar que teus ovários, eles estimulem também o máximo de folículos. O que é a Minifib? A Minifib, ela muda o conceito de estimulação para o padronizado da fertilização in vitro tradicional para um desenho que é desenhado segundo teus níveis hormonais. Então, na Minifib, quando você faz em centros que tem treinamento em Minifib, como o nosso, por exemplo, avaliamos o nível hormonal daquele mês, avaliamos o nível hormonal e aí você vai usar também injeções, mas vai complementar com comprimidos. Qual é o objetivo? De que você não precise daquelas dosagens máximas e às vezes você vai ter só oito, nove folículos, senão que a gente avalie realmente qual é teu nível hormonal, utilizamos um comprimido para aumentar teu nível hormonal natural e aí sim complementar com injeções segundo o necessário. Objetivo, obter o mesmo número de óvulos, só que utilizando o medicamento necessário para estimular entre seis, oito, dez, quinze folículos para ter seis, oito, dez, quinze óvulos, mas isso nós vamos definir segundo a idade da mulher, a reserva ovariana e os níveis hormonais no começo. Por exemplo, uma mulher que tem uma reserva ovariana de muito baixa, nós vamos estimular de acordo à necessidade dela. Nós temos uma mulher que tem uma reserva ovariana normal que tem 30 anos, nós vamos estimular bem mais, sem necessidade, usar aquelas dosagens máximas padronizadas, nós vamos utilizar o nível hormonal necessário para que ela tenha entre 10 e 20 folículos, que é o que nós mais queremos em mulheres mais novas, a partir de saber qual é o nível hormonal dela naquele momento. Doutor, eu tenho nível hormonal que deu abaixo. Perfeito, nós vamos utilizar comprimidos para que teu nível hormonal aumente e vamos utilizar injeções para complementar e que você obtenha teu maior potencial, sem prejuízo na quantidade de folículos. Doutor, muitos homens me falaram que, muitos médicos me falaram que a Minifib, ela é para poucos folículos. Sim, em médicos que não têm conhecimento do protocolo de Minifib, eles sim usarão um protocolo padrão, e usarão um protocolo sem injetar a quantidade necessária, então, provavelmente, eles sim vão estar obtendo menos óvulos, eles sim vão estar errando na dosagem, e é por isso que não é recomendável fazer Minifib com quem não tem conhecimento específico, treinamento específico. Vamos fazer Minifib? Procuro clínicas que tenham treinamento Minifib. Ai, doutor, eu quero fazer Minifib lá em Nordeste, mas meu médico diz que ele não faz muito. Não faz. Provavelmente, ele vai fazer errado, e o que vai acontecer? Você vai dizer, doutor, eu fiz Minifib e não deu certo. Não, provavelmente, você fez uma Minifib que não era da maneira correta, e é por isso que ela não deu certo. Minifib, não dar certo, não ter folículos, é muito raro, ou é porque a paciente realmente é uma paciente extremamente difícil. Doutor, testosterona produz mais folículos? Existem inúmeros trabalhos científicos que a suplementação com testosterona tem dois pontos positivos. Um, ela sensibiliza os folículos para quando a gente utiliza as injeções, aquelas de hormônio folículo estimulante, eles estejam mais sensíveis. E, consequentemente, algumas mulheres, algumas, não todas, podem apresentar um número um pouquinho maior de folículos diferente ao que tiveram antes. Na minha prática, a gente utiliza a testosterona praticamente para todas as nossas pacientes, porque de 10, 7, são mulheres que têm baixa reserva ovariana, 3, 4, elas não têm, elas têm reserva ovariana normal, então elas não utilizariam, mas que têm baixa reserva ovariana, sim, elas utilizam testosterona ou DHEA, que é o que tem uma evidência científica. Qual é o problema do DHEA? Eu não sei se a farmácia de manipulação, ela está fazendo DHEA na dosagem correta ou não. Então, confio mais na testosterona que vem de maneira comercial. Hormônio antimuleriano de 3, mas a contagem de folículos antrais, ou seja, aquele ultrassom que faz no começo do mês, nunca mostrou mais de 8 folículos baixa reserva ou não? Tenho 39 anos. Importantíssima pergunta, por quê? Hormônio antimuleriano, ele deu realmente bastante alto, deu como se fosse uma mulher que tem 30 anos ou menos. Só que qual dificuldade? Está vendo? Nunca ela viu mais de 8 folículos e ela tem quase 40 anos. Será que realmente temos esse 3? Olha, duas coisas, a contagem de folículos antrais é o mais importante no começo do tratamento. Por quê? Por mais que você tenha um hormônio antimuleriano muito alto, se a contagem de folículos no começo do mês, nesse dia que você vai começar a estimulação, provavelmente será aquilo o que você vai obter. E o hormônio antimuleriano de 3 não corresponde com essa contagem de folículos antrais de 8. Então, provavelmente o hormônio antimuleriano precisa ser repetido e vermos. Às vezes, em alguns casos, o hormônio antimuleriano é alto, mas na prática, quando vamos estimular, ele fica muito, muito menos. A quantidade de folículos, a mulher às vezes pode ter suas variações também. Tenho 37 anos, adenomiose, fiz duas FIVs sem sucesso, o que eu posso fazer para tratar adenomiose? É muito importante entender se as fertilizações in vitro não tiveram sucesso. Por quê? Ou porque você não teve folículos, embriões, ou porque transferiu e não engravidou. Se transferiu e não engravidou, provavelmente sim, tem muito a ver com adenomiose. Se você não chegou a transferir, não tem absolutamente nada a ver com adenomiose e a dificuldade está antes. Então, realmente, tem que discutir com o teu médico o que está acontecendo em teu ciclo de fertilidade para decidir aí o que seria o melhor para você. Não é só adenomiose, todo o meu resultado é um negativo, depende disto. Meu marido tem morfologia, ou seja, um espermograma com morfologia de 3%. É indicado a fertilização in vitro ou a inseminação daria certo? Se o único problema é a morfologia. A morfologia quer dizer que a forma do espermatozoide que ele está alterado. E o óvulo pode não querer esse, pode não gostar desse espermatozoide. Então, o que acontece? Nós temos que avaliar muito bem qual é a quantidade total de espermatozoide que temos, quanto tempo essa mulher leva tentando, tá? E se tem outras alterações ou não. Porque o ideal é ter 4% de espermatozoides normais ou mais. O mínimo para engravidar naturalmente dentro de um período de 12 meses é 4%. Quando temos menos, pode demorar mais. Aí, doutora, então eu nunca vou engravidar com 3%? Não. Você sim pode engravidar, mas tem que saber que pode ser um pouco mais difícil. Então, é aí onde o teu médico tem que avaliar todas as situações e aí ele definir se esse 3% é a causa ou não. Endometrite pode causar infartilidade? O que é uma endometrite? Endometrite é uma infecção dentro do útero, aquela cavidade onde o embrião iria se fixar. Temos, por alguma razão, uma infecção. Então, isso é uma endometrite. Doutor, endometrite pode causar infartilidade? Sim. Então, se é diagnosticado endometrite, sim. Mas endometrite tem o quê? Endometrite tem antecedentes, tem corrimentos diferentes, tem várias coisas que a gente pode detectar ou até podemos achar durante as pesquisas da infartilidade. Endometrite é frequente? Não, não é o mais frequente. O mais frequente é você não ter. Então, doutor, se eu tenho que chutar, eu levo um ano e não consigo engravidar. É endometrite? O mais provável é que não seja endometrite. O mais provável é que seja trompas, espermatozoides, ciclo menstrual, aderências, etc, etc. Mas endometrite é uma das menos frequentes de causas de infartilidade. Doutor, blastocisto, ou seja, o embrião que evoluiu até o quinto dia durante uma fertilização in vitro, grau 3, classificação B, é bom? Sim. Qualquer blastocisto, e isto é importantíssimo, qualquer blastocisto que tem vitalidade, ele tem chance de gravidez. Ai, doutor, mas eu gostaria de um blastocisto mais bonito. Sim, mas você tem blastocisto que são super bonitos e blastocisto que são super feinhos, e o feinho é o que vai te dar um bebê e o bonito não. Então, na verdade, qual é o embrião que eu preciso para engravidar? Você precisa para engravidar um blastocisto vital que esteja evoluindo, indiferente da classificação. e o que vai te dar um bebê para engravidar? É claro, que vai te dar um bebê Obrigado.